Bola na trave! GOOOOOOOL! E vossa excelência já tem atletas no Fluminense. Isso é verdade ou não? Bom dia, Jacques. Jacques Saufani, né? Eu chamo de Jacques pelo carinho, né? Verdade. Bom dia a todos da TV Cheira Feira Show, na realidade. A realidade é essa, né, Jacques? Eu sou um professor que ando diariamente distribuindo jogadores, tanto que o Fluminense, como o Bahia de Feira e o Brasil afora, o mundo afora. E até então, o Fluminense não está numa fase boa, né? Dois jogos, duas derrotas. E aí começou o zum 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 de as pessoas dizer que a gente tem jogador lá no Fluminense. A gente mandou um bocado de jogador sem qualidade lá no Fluminense. E na realidade, eu tive que fazer um vídeo para esclarecer que eu não tenho nenhum jogador do Acorda Pra Vencer no Fluminense, não. Todo ano eu dou... Mas deixa eu corrigir aqui. Mas como atleta, como professor, já tenho passagem pelo Fluminense, não foi isso? Mas essa temporada de 2021, agora o senhor não está mais no Clube Fluminense de Feira. Já sim, já estive no Fluminense. Estive assim, me deram as camisas, né? Me deram as camisas. Toda vez que eu estive no Fluminense, toma as camisas aqui e se vira. Então, isso não é estar no Fluminense. Isso aí é jogar uma responsabilidade para você, né? Então, eu estou sendo sincero porque... Até uma água... Quando nós mandávamos a nossa comissão pegar lá uma água mineral para dar aos meninos, os pessoal chiava, né? Que Feira de Santana é impressionante um negócio desse. As pessoas não querem fazer nada certo. As pessoas dão bola, né? Então, assim... Hoje eu não estou, não faço parte mais do Fluminense, né? Todo ano a gente dá ônibus, dá jogador para o Fluminense. A gente faz amistosos com o Fluminense. Esse ano, em momento algum, me chamaram para fazer nenhum amistoso. Não me chamaram para poder querer o ônibus para levar os jogadores para os treinos. E jogadores me pediram um atacante, que era Chael, que estava no bairro de Feira. Só que eu tinha dado a palavra ao Guarani de Sobral e minha palavra no retiro. Então, em cima disso, pegaram o birra. Algumas pessoas pegam o birra lá. Estou falando isso não chateado porque... Vamos virar para cá, professor. Só para mostrar aqui que o campo já está aqui. O senhor está aqui no campo, jogando duro aqui, rapidamente. Não estou chateado porque eles não pediram ônibus. Não estou chateado porque eles não pediram jogador. Porque, graças a Deus, a gente tem as portas abertas no Brasil e fora do Brasil. Eu estou avisando porque está chegando uns áudios, algumas coisas, e dizem que a gente botou um jogador fraco no Fluminense. Então, não tem jogador nenhum do Acorda para vencer lá. Lá tem algumas pessoas que têm birra do nosso trabalho, têm inveja do nosso trabalho, que na nossa cidade a realidade é uma só. A inveja opera aqui. As pessoas sabem do talento e a qualidade que você tem, mas eles nunca abrem as portas. Quando abrem as portas, outros que estão lá dentro fazem de tudo para você não dar certo. Você vai pedir uma água, não dá. Você vai pedir uma bola, não dá. O que você pede lá dentro do Fluminense não dá. Então, estou sendo sincero aqui para as pessoas entenderem. Porque as pessoas falam que já esteve lá. Me deram as camisas. Se me der uma condição, pode ter certeza que a gente vai revelar jogador. A gente consegue revelar nesse campo aqui? A gente consegue revelar jogador? Aqui é o que? Jardim Cruzeiro é o que? Aqui é o Bairro Jardim Cruzeiro. Aqui é o Colégio Diva Matos Portela, onde a gente toma conta do campo aqui. A gente faz um trabalho aqui no Acorda para Vencer. O Acorda para Vencer é uma escolinha, é uma formação de atleta. Eu vejo muito. Eu estou com meu filho aqui. Informe aí a galera das redes sociais. O Projeto Acorda para Vencer é um projeto tanto que forma jogador como forma cidadão de bem. É um projeto social e um projeto que a gente revela aos jogadores também. Meninos que sonham em ser jogador de futebol. A gente vê que o atleta tem talento, a gente pega e encaminha o atleta para os clubes. Então, faz as duas partes. O social e faz também o atleta, o jogador de futebol na realidade. Então, o projeto social faz isso. E abraça muitos meninos que estão no mundo errado, meninos que estão no mundo das drogas. A gente abraça também. Eu vou terminar por causa do tempo. Agradeço, professor, o sucesso e um bom dia. Bom dia, eu que agradeço a você. Fala, gente. Boa noite, tudo bem? Eu quero aqui deixar um comunicado para todos os torcedores do Fluminense e para todas as pessoas que gostam do Fluminense. Quero aqui falar para vocês que todo ano eu ajudo sim o Fluminense com ônibus, com amistosos, com jogador.